A exposição à persistência da memória, ela conta toda a trajetória do acervo artístico do Museu de Valores do Banco Central. E essa exposição, ela tem longa duração, é uma exposição de dois anos, e a cada quatro meses, nós trocamos o recorte dessa exposição, porque nós queremos dar um enfoque, como é um acervo bastante rico, nós queremos dar um enfoque diferente a cada quatro meses. Então, nós começamos em junho de 2014, com o Brasil Brasileiro, nós passamos pelo outro módulo, entre a abstração e a figuração, passamos por um terceiro módulo, o Poder da Arte, e agora nós estamos com o módulo Anos Rebeldes. Esse espaço, nós replicamos, reproduzimos um ambiente de reserva técnica, onde nós colocamos mapotecas, e nessas mapotecas, nós colocamos obras sem moldura, e nós temos também traineis, em que nós colocamos obras de artes já emolduradas. O objetivo da exposição, além de reproduzir também esse espaço de reserva técnica, é contar toda a trajetória, fazer o acervo ser conhecido pelo nosso visitante. Nós aproveitamos bastante o espaço de reserva técnica, e podemos colocar várias obras, uma do lado da outra, e também possibilita o visitante, ele visualizar tanto a frente do quadro, a pintura, a obra, como também visualizar o verso da obra. Na sala Bandeira do Brasil e na sala Cenas Brasileiras, mostrar dois momentos importantes de aquisição do nosso acervo. Um deles, em que nós recebemos obras da Galeria Collex, e outra sala, em que nós recebemos os grandes painéis de Portinário e Cenas Brasileiras. E a Galeria de Arte, ela funciona de terça a sexta, das 10h às 18h, e no primeiro sábado do mês, das 14h às 18h. Sendo que, nesse primeiro sábado do mês, nós também abrimos o Salão Nobre de Reuniões, com o grande painel do Portinário e o Descobrimento do Brasil. E a Galeria de Arte, ela funciona de terça a sexta, e no primeiro sábado do Brasil. E aí E aí